Por causa de você Por você Você Que não sabe quem eu sou Você Que não conhece o meu corpo Mas você passa e não me olha Mas eu amo pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Por causa de 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 você